Sua Igreja Doméstica, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa Hora da Misericórdia. Vamos rezar o Terço da Misericórdia às 15 horas, como nos pediu Jesus, onde Ele prometeu que nada do que pedirmos nesse horário será negado. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Faça de Tours, a paróquia espiritual da Sua Igreja Doméstica e também do Terço da Misericórdia. Compartilhe nossa live de oração para que o Terço da Misericórdia chegue a mais pessoas aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, no Facebook, etc., para que a gente, então, possa atingir mais pessoas, mais gente rezando, quanto mais gente, melhor. Vocês verão hoje como é importante a questão da oração, que Santa Faustina vai nos dizer. Importantíssima, quanto mais o mundo precisa de oração, menos o mundo reza. Essa é a grande verdade, né? Então, nós veremos isso hoje com Santa Faustina nesse livro maravilhoso, que todo dia eu recomendo a vocês que comprem e leiam. Se já tem também, já compraram, leiam. Leiam porque, como eu disse para vocês, a gente pega alguns trechos, mas tem muita coisa boa aqui que a gente não leu, né? E aí, então, não lemos ainda com vocês. E aí é aquela hora que você, com certeza, lendo o livro de Santa Faustina, você vai entender mais coisa ainda do que o que você já está vendo aqui, porque é um portal do tempo, um portal para a fé, aberto para a fé, um portal também para a escola da misericórdia, para uma igreja que não existe mais, deveria existir, mas não existe mais. E nós estamos aí, assim, desenterrando arqueologicamente e religiosamente também e trazendo, então, para as nossas casas, nós que somos católicos apostólicos romanos e a igreja não é um prédio, a igreja não é uma construção, como nos ensinou o Papa João Paulo II. A igreja são as pessoas. Cada um de nós que realmente tem fé, cada um de nós é um tijolinho vivo da igreja. Acabem com todos os prédios, com todos os templos, mas enquanto houver um católico vivo, o demônio não ganhou nada, os inimigos não ganharam nada, o anticristo perdeu, foi tudo. O objetivo é acabar com todos os católicos e isso eles não vão conseguir. Então, o estrago é grande, mas não vai ser 100% como o diabo quer. E você sabe que com ele ou é 100% ou não é nada, ou ganhou ou perdeu. E vai perder. E vai perder. Vai levar muita gente para o inferno, mas não todo mundo. Justamente por isso nós precisamos estar em oração, continuar em oração sempre. Você vai ver isso agora com Santa Faustina nesse trecho que eu vou ler para você. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Padóquia Sagrada Fausto e Turso, Terço da Misericórdia. Esse trechinho, então, do livro de hoje, É o trecho 1434. Hoje o Senhor me fez conhecer a sua indignação contra a humanidade, que merece, pelos seus pecados, a abreviação dos dias. Mas conheci também que a existência do mundo é sustentada pelas almas eleitas. Ai do mundo se faltarem ordens religiosas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, naquela época, o Senhor já estava indignado com o nosso mundo. Nós estamos falando aqui de 1937, e o Senhor já estava altamente indignado com os pecados do mundo, as ofensas contra Deus e contra nosso Senhor Jesus Cristo pelos pecados. Mas a diferença de quase 100 anos atrás para nós agora é que existiam ordens religiosas que rezavam pelo mundo. Quanto dessas ordens sobraram por aí? Em nome, em hábitos, muitas delas já nem usam mais os hábitos antigos, usam roupas até normais. Quantas dessas religiosas sobraram por aí de verdade? Uma vez que a teologia da libertação, ela não liberta nada, condena, né? Por isso que eu chamo de teologia da condenação. O comunismo dentro da igreja se infiltrou, feito realmente uma pandemia, e dizimou aí a religiosidade das pessoas. Não, não foram só religiosas, religiosos, padres e até mesmo leigos também foram dizimados aí pela pandemia aí da teologia da condenação, que entrou pela porta da frente da igreja, entrou aí nos seminários, entrou aí justamente nas mitas diocesanas, e daí pra frente foi fácil que eles tomassem então aí, inclusive as ordens religiosas. Hoje em dia tem muita gente que usa o hábito, mas só está usando o hábito só, mas religiosa que é bom, nada. Religiosos que é bom, nada. Está cheio de gente por aí que não está mais contemplando e nem rezando absolutamente nada. Sem contar que tem gente que está lá batendo o cartão, mas isso não significa que esteja realmente se entregando a Cristo Jesus. Como Santa Faustina nos conta que várias vezes, inclusive ela conta de uma irmã aqui que é totalmente reprovável, que não rezava, usava as coisas sagradas para ela própria. Então meus irmãos e minhas irmãs, o resumo do campeonato, depois dessas pessoas estarem unidas a Jorge e Mário Bergoglio, quem está com Jorge e Mário Bergoglio está excomungado da Santa Igreja, ou seja, está fora do corpo místico de Cristo, fazendo parte do corpo místico do anticristo. O resumo do campeonato é, adivinha para quem sobrou rezar por esse mundo? Para nós mesmos. É isso aí, se você pensou isso, você está totalmente certo. Nós é que fomos chamados para fazer reparação, rezar pelas almas do purgatório e rezar então pela conversão dos pecadores. É bem verdade que tivemos grandes santos e santas, grandes religiosos e religiosas na história da Santa Igreja, mas o Senhor chamou os leigos para continuar essa missão, uma vez que a escassez de vocações verdadeiras está espalhada, infelizmente, pelo meio religioso, entre aspas. Tem muita freira preocupada em ser diaconisa e padra também. Achei, nós vimos no sínodo aí, que realmente muitas coisas estranhas estão acontecendo aí na Igreja, hoje, bergoliana, não mais católica apostólica romana, depois do cisma que houve, quando Santo Padre São Bento XVI, naquela época, dez anos atrás, foi colocado para fora do poder num golpe que se chamou Primavera Católica. O tempo é escasso? O tempo é curto para eu falar de tudo isso para você aqui agora, mas quem já está com a gente há mais tempo conhece isso e sabe que a Igreja passou por um cisma, por uma divisão. Então, nós estamos aí numa época em que existe a Igreja bergoliana e a Católica Apostólica Romana nas nossas casas. Nós continuamos sendo católicos e fomos chamados a levar a Igreja à frente. Muita gente não sabe disso, muita gente fala, não aceita, mas assim, aceitar ou não, não muda nada, a realidade é a mesma. É como a pessoa falar, eu não acredito no ar, então, mas você está no meio dele e respira. Então, não muda nada. Ah, eu não acredito no ar, eu não estou vendo nada de ar. Então, pode não ver, mas ele existe, você está num oceano de ar, respira e vive justamente porque tem ar. Vai na lua que não tem ar e você vê quantos segundos você vai durar lá sem ar. Sem oxigênio, sem ar, você já era. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está nas nossas mãos rezar por esse mundo. E hoje, sim, nós pedimos mesmo ao Senhor, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse, nós pedimos ao Senhor que abrevie mesmo o tempo da prova. E nós sabemos que a prova será grande, será imensa, será cruel. Nós temos aí, já estamos aí começando com a grande tribulação, aí vem o anticristo, depois a besta, a marca da besta, vem então a grande perseguição para depois vir os três dias de escuridão. Por isso estamos pedindo ao Senhor que abrevie o tempo da prova, que o Senhor abrevie o tempo da prova, porque, olha, não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil. Bom, então rezemos, rezemos por nós, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, rezemos em reparação as ofensas contra Jesus, inclusive dos pecados que nós mesmos fazemos contra o Senhor, muitas vezes involuntariamente, mas fazemos, e são ofensas do mesmo jeito, precisamos fazer reparação. Bom, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Nós vamos agora rezar o texto da misericórdia. Estou tendo que poupar a minha perna por hoje aqui. Senhor Jesus, hoje nos colocamos diante do quadro da Vossa Divina Misericórdia, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê força e coragem para a missão que o Senhor tem para nós. Cada vez, Senhor, nós tomamos consciência maior do tamanho da missão que o Senhor nos deu. E alguns de nós, Senhor, já se perguntam, às vezes, pelo menos aqui ou ali, às vezes até mesmo por tentação mesmo, se seremos capazes de levar uma missão tão grande assim até o final. E sim, nós seremos porque o Senhor está conosco. Nós seremos capazes porque Vossa força está conosco. Os raios da Vossa Divina Misericórdia conosco estão sobre nós. E é por isso que nós, miseráveis como somos, sim, teremos força para fazer aquilo que nós precisamos fazer. E é justamente levar a Santa Igreja à frente, rezando pela conversão dos pecadores, essa obra de misericórdia tão importante que agrada tanto ao Vosso Sagrado Coração, também rezando pelas almas do purgatório, outra obra de misericórdia espiritual que também agrada tanto ao Vosso Sagrado Coração, e rezando também em reparação as ofensas da humanidade contra a Vós, especialmente as ofensas que nós fazemos contra a Vós, involuntariamente, é verdade, mas fazemos. E também essa obra de reparação é outra obra agradável a Vós. Então, Senhor, nós pedimos força para continuar nesse caminho, nessa caminhada. Nós sabemos que para santo nenhum da nossa Santa Igreja foi fácil, para nenhum deles. Para nós também não é fácil. E olha que nós não somos santos, somos apenas pessoas aí cheias de miséria, piores, muito piores do que Santa Faustina. Santa Faustina dizia que ela era terrivelmente miserável, mas a gente é muito pior, bem pior. E, no entanto, o Senhor nos escolheu, nos chamou para levar a Vossa obra à frente, e nós confiamos em Vós. Nós confiamos em Vós, porque é claro que nós não temos condição nenhuma de levar nada disso à frente, de fazer nada do que nós estamos fazendo, mas estamos fazendo pela Vossa infinita misericórdia sobre nós. Então, Senhor, estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui e pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir essa nossa missão. A missão que o Senhor tem para nós é grande, e nós não temos capacidade por nós próprios, mas com os raios da Vossa divina misericórdia vindo sobre nós, com certeza nós conseguiremos. Coloque suas intenções de oração, então, diante de nosso Senhor, já colocando desde já todas as suas intenções que vocês estão colocando aí nos chats desde o início da transmissão, também colocando todos os doentes da paróquia, aquelas pessoas que estão doentes aqui, e também os seus parentes e seus familiares que também estão doentes, aos pés de nosso Senhor, pedindo que os raios da divina misericórdia do Senhor venham sobre nós e nos curem de acordo com a santa vontade e com os santos desígnios de nosso Senhor sobre cada um de nós. Irmães? 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém, eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós 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 Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje E agora estaremos de volta com você às 18 horas Hoje tem justamente solenilidade de Nossa Senhora da Saúde Onde estaremos rezando pela saúde de todos Vocês já estamos em oração A paróquia inteira rezando aí Pela saúde dos paroquianos Da família Sagrada Face E também dos seus familiares Estaremos então rezando todos juntos Às 18 horas Solenilidade de Nossa Senhora da Saúde Inclusive teremos também a bênção dos remédios Então participe ao vivo com a gente Às 18 horas Depois 21 e 30 É a oração do fim da noite Importantíssima para a sua santificação Como nos recomenda a Santa Igreja Obrigado por estarem conosco Uma boa e santa tarde a todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazer resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor